Infelizmente, né, a gente teve problemas novamente com o telhado. Vou explicar certinho pra vocês o que que aconteceu e o motivo. Eu chamei aqui o Murilo, ele veio e falou pra mim, olha, você precisa fazer isso, 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 talvez resolva. Mas eu vou explicar rapidinho pra vocês também o que que aconteceu e o que que foi necessário fazer pra, então, solucionar de vez esse problema que nós estamos tendo ainda com a água entrando dentro de cá, gente. Quando chove, chove mais dentro do que fora. Pra vocês terem ideia, o dia que a gente terminou de fazer a sanca da cozinha, choveu. Aquilo no coração, sabe, foi escorrendo junto com a chuva que descia pela sanca, pelo telhado que a gente tinha acabado de fazer. E vou mostrar também pra vocês o que que aconteceu, né, infelizmente, mas que estamos na luta pra poder solucionar. A gente já conseguiu resolver a maior parte, né, do problema de infiltração da parede e agora então falta resolver a parte do telhado. Pois é, né, gente, aí tá a Jé, a Jéssica do cantinho da Jé, uma menina aí que eu acho que é super, muito, muito, muito esforçada. Mãe aí de quatro crianças, super bem cuidada. E ela, com aquela casa dela que tá ficando linda, mas tá com esse problemão aí de toda vez que chove, chove, como ela diz aí, chove mais dentro do que fora. Tem uma coisa também que eu não entendo aí, o pai dela que construiu a casa. É um pedreiro aí, segundo ela, de mão cheia. Ele não sabia, né, gente, desses problemas aí que poderiam acontecer. Aí veio o John, né, que ela separou aí. Apareceu o John, o John fez, o cara super, né, que vai lá e faz. Passou aquele, tipo um piche na parede por fora pra não dar infiltração. Também tentou fazer alguma coisa no telhado lá. Enfim, eles fizeram todo o gesto da sala e da cozinha. E aí choveu, choveu tudo dentro, vão ter que refazer tudo novamente. Aí, depois desse videozinho que ela gravou aí, ela saiu pra ir na casa da mãe dela. É, pra as crianças, pra mãe dela poder entregar os presentes das crianças. Aí, minha gente, saindo no portão, vocês vão ver aí o que aconteceu. Vou mostrar pra vocês. Vamos ver qual é a opinião de vocês. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau. Então, gente, ó, vocês podem não concordar comigo ou concordar aí. Eu aceito qualquer tipo de comentário, porque ninguém é obrigado a concordar com a minha opinião. Porém, os comentários dos emocionados, das emocionadas, serão excluídos e a pessoa bloqueada. Eu aceito. Você pode vir e falar, não concordo, por isso, por isso, e nananana. Agora, se vier com emoção, aí eu vou bloquear e é isso. Obrigada. De nada. Então, gente, sabe o que eu acho que a dona Rúbia, a Jéssica, as mães dos três, dos quatro, dos cinco, e tantas outras aí, elas têm em comum, elas, tipo, a dona Rúbia adotou o Tonho, né? Tonhão adotou lá, pegou pra criar, pra terminar de criar. Aí, tipo, ele é um faz tudo, entendeu? Ela faz tudo que ele gosta, ela, né, mima, compra tudo, frutinha, todas as coisinhas lá que ele gosta, as mortadelas, tudo. E a outra, Cris, é engravida, o cara sem empregos, né? Lá já tem três, quatro agora, inteira, quatro. Vem na internet pedir tudo, o outro vai lá decorar o quarto do casal, nananana. Vem na internet pedir, aí, se você quiser colaborar com o chá do quarto. Nunca vi isso na minha vida, mas tá lá. Enfim. A outra lá, a Jéssica, saiu de um, que é o ex-marido dela, o pai dos filhos dela. Aí, o meu ponto aqui, no final, eu vou deixar assim, ó. Filho, ex-filho e ex-filha não existe. Existe ex-marido e ex-mulher. Então, as coisas estão se invertendo, sabe? É isso que essas mulherada aí tá perdendo a linha. Aí, se a gente falar alguma coisa, elas vão ficar bravinha, sabe? Tristinha. Não, fica, gente. Nem brava, nem triste. Vocês estão seguindo suas vidas. Eu só tô dando a minha opinião. Quando eu vejo esse tipo de vídeo, igual nesse vídeo que a Jéssica postou, da Alicinha, com dois aninhos de idade, ela sabe muito bem quem é o pai dela. O cara se assusta. Meu Deus! Por quê? Qual é? Não entendi, sabe? Ficou um ponto de tomagação na minha cabeça. Por que ele ficou tão assustado? Ela não tem pai. Ela tem pai. E a Jéssica se faz de sonsa, né? Porque ela tem esse ladinho aí. Ela tem um lado sonsa e tem um lado que ela é uma super mãe. Isso ninguém pode tirar dela. Porque ela é uma super mãe. Ela cuida daquelas crianças como ninguém. Agora, da sonsa e dela, eu sou, né? Nesse vídeo aí que ela postou, eu sou obrigada a falar. Sonsa. Foi sonsa. Devia ter falado. Não, Alice. O papai tá na casa dele. Ponto. Acabou. Aí, tudo começa na primeira infância. Aí, a criança chega na escola, não rende direito, não vai bem na escola. Tudo isso aí, ó. É tudo isso aí. Desde quando ela nasce até os sete aninhos. A primeira infância é o mais importante de uma criança. Então, fica aí meu recado, gente. Mais um vídeo. Obrigada. Se você concorda, deixa o like. Se você discorda, dá o dislike. Comente com, né? De acordo aí com as diretrizes do YouTube. Seja bem-vindo quem tá chegando agora. Se inscrevendo no canal. Muito obrigada. E é isso. Até o próximo vídeo, gente. Um beijo. Tchau.